Não me mama desse jeito porque senão vou enfartar Vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Menina mágica ficou moradinha sem água Venceu não para, supio não para de jogar Ramba, descendo, tupiu, descendo o fio Ah, carai, descendo, tupiu, descendo o fio Ah, ramba, descendo, tupiu, descendo o fio Ah, carai, descendo, tupiu, descendo o fio Ah, carai, tropei ela na rave Louca de balão, quebra o pau rolando Soltei ela e outra de mesa Tava descendo o rabão, jogando o bucetão Toc, 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 toc Não me mama desse jeito Porque se não vou enfartar Não me mama desse jeito Porque se não vou enfartar Vou gozar, vou gozar, vou gozar Menina mágica, ficou molhadinha sem água Desceu, não para, supiu, não para de jogar a rampa Desceu, tupiu, desceu no pio Desceu, tupiu, desceu não para de jogar a rampa Desceu, tupiu, desceu no pio Desceu, tupiu, desceu não para de jogar Tropei ela na rave, louca de balão Quebrou o pau rolando, soltei ela e outra de mesa Tava descendo o rabão, jogando o bucetão Ai carai, jogando o bucetão Ai carai, jogando o bucetão O nome dele é fácil, tá? R.F. O que vem, quer matar as meninas do coração O que vem, o que vem O que vem, quer matar as meninas do coração O que vem, quer matar as meninas do coração